Alguns processos de limpeza industrial, em especial aqueles que lidam com alimentos e bebidas, necessitam de substâncias desinfetantes que não produzam resíduos tóxicos quando utilizada. O ácido peracético é uma dessas substâncias pois os seus produtos de decomposição são o ácido acético e a água, diferentemente dos desinfetantes à base de cloro, como as soluções de hipocloreto que utilizamos no tratamento de água e nos processos de limpeza em geral, que podem produzir substâncias haloginadas ao entrar em contato com certas matérias orgânicas, podendo provocar danos à saúde. O ácido peracético pertence à família dos perácidos, que se caracteriza por apresentar dois átomos de oxigênio ligados entre si, vizinhos à carbonila. Normalmente esses ácidos são produzidos pela reação do respectivo ácido carboxílico com o peróxido de hidrogênio, e a forma mais simples que temos de fazê-lo, por exemplo, é misturando o ácido acético com a água oxigenada. Porém, como essa reação é um equilíbrio químico, apenas uma pequena fração se converte no produto final, por isso que normalmente ela é encontrada na forma de uma solução aquosa, numa concentração máxima de 40%, e por se tratar de um produto instável, de fácil decomposição, concentrações maiores são difíceis e perigosas de serem obtidas. Além das propriedades desinfetantes, os perácidos são muito utilizados na química orgânica para a reação de epoxidação, que consiste na substituição de uma dupla ligação para a formação de um éter cíclico extremamente reativo. Antes de iniciar essa reação, é preciso ter em mente que estamos trabalhando com compostos instáveis que podem formar peróxidos, nesse caso em particular, o peróxido de diacetil, e se decompor de uma forma violenta se os devidos cuidados e as condições de reação não forem respeitadas. Para ilustrar essa situação, vou promover a combustão de um certo tipo de peróxido. Tendo em mente e tomando os devidos cuidados, para produzir o ácido peracético de forma concentrada, vou usar o anidrido acético para deslocar ao máximo o equilíbrio da reação para a formação dos produtos. Dessa forma, em um becker de 2 litros, vou adicionar 200 ml de peróxido de hidrogênio a 30% e colocar a solução em agitação, seguido da adição lenta e cuidadosa de 5 ml de ácido sulfúrico concentrado para catalisar a reação. Um termômetro adicionado para monitorar a temperatura, que não deve ultrapassar os 40 graus Celsius. Acima do becker, em um funil de separação, vou adicionar de forma cuidadosa 1 litro de anidrido acético que deve ser gotejado de maneira extremamente lenta. A adição deve ser lenta, pois o anidrido a reagir eleva a temperatura da mistura, e é preciso encontrar um fluxo preciso que não deixe a temperatura passar dos 40 graus Celsius. Deve-se ter em mente também que pode ocorrer um atraso na reação, de modo que ao adicionar o anidrido a temperatura não se eleva de maneira imediata, podendo induzir o erro de se colocar um fluxo maior que pode trazer riscos. O que está acontecendo é que o anidrido reage com o peróxido de hidrogênio para formar uma molécula de ácido peracético e uma molécula de ácido acético. O ácido acético, por sua vez, reage com a nova molécula de peróxido para formar novamente o ácido peracético e uma molécula de água, que de forma geral pode ser expressa da seguinte maneira, onde um mol de anidrido reage com dois mols de peróxido para formar dois mols de ácido peracético e um mol de água. Depois da adição completa, que levou quase oito horas, a mistura deve permanecer em agitação por mais uma hora. Ao fim, são adicionados 16 gramas de acetato de sódio anidro com a intenção de neutralizar o ácido sulfúrico presente na mistura, que atrapalharia nas reações de epoxidação. A mistura é filtrada com o funil sintetizado para remover o sulfato de sódio que precipitou, e a solução de ácido peracético é transferida para um recipiente escuro que deve ser mantido sobre refrigeração para evitar a decomposição do produto. Vou testar o poder de corrosão do ácido acético concentrado e do ácido peracético, colocando cada um deles em um becker contendo um pedaço de cobre. Do lado esquerdo, vou colocar o ácido acético e do lado direito o ácido peracético. É possível observar que o ácido acético não reage com o cobre, enquanto que é possível notar a formação do acetato de cobre de cor azulada no becker contendo o ácido peracético. A gente poderia pensar que o ácido peracético é mais forte que o ácido acético diante dessa demonstração, mas isso não é verdade. Se a gente observar o pKa do ácido acético, encontramos o valor de aproximadamente 4,75, enquanto que o do ácido peracético é de 8,2. Devemos lembrar que quanto menor o pKa, mais forte é o ácido, o que significa dizer que ele é capaz de se associar com maior facilidade e fornecer íons de hidrogênio para a solução. Vou comparar também o ácido peracético produzido pela simples adição do ácido acético e da água oxigenada com a forma que produzi nesse vídeo. Do lado esquerdo vou colocar o ácido produzido pela simples mistura e do lado direito o ácido produzido a partir do anidrido. Dessa vez, observamos a formação de bolhas provenientes da decomposição do peróxido de hidrogênio presente na amostra esquerda e uma certa mudança na coloração, indicando que os dois produtos reagiram. Mas isso não quer dizer que ela é mais corrosiva. Pelo contrário, pois o que estamos observando é simplesmente a decomposição do peróxido de hidrogênio em oxigênio e água, de modo que o produto não está sendo consumido para reagir com o cobre. O que observamos aqui é um fenômeno diferente e tem a ver com o potencial oxidativo dessa substância e a forma como ela interage com determinado metal, pois nesse caso, de forma genérica, a formação do óxido metálico na superfície do cobre faz com que ele reaja com maior facilidade com o ácido acético. Enfim, essa informação serve para a gente ter em mente que pode existir mais complexidades envolvidas em fenômenos aparentemente simples, e os termos e propriedades de ácidos fortes ou fracos e poder de corrosão possuem conceitos diferentes daqueles do senso comum. E mais uma vez, obrigado por assistir até o final.